Janela do Céu A religião, algo para se dizer cristão Mas sim de ter uma vida com Deus De ver Deus trabalhando, Deus guiando, Deus dirigindo as nossas vidas Que é isso que Deus quer, esse guiar do Espírito para cada um de nós E John, continuando a relatar essas experiências com Deus Após esse momento que Deus se encontrou Você realmente entendeu todas as coisas Como foi que Deus foi trabalhando o teu coração Te trazendo esse crescimento de vida Trazendo novas experiências com Ele Uma benção Porque tu tem uma fase Tu não pode ficar na mesma fase por muito tempo Porque para te crescer, Deus tem que aumentar as dificuldades Isso aí é fato, em qualquer lugar E daí, continuando a nossa conversa Daí eu estava em Pelotas Estava tudo uma benção, Deus estava transformando Estava quase fazendo milagre Estava tudo uma benção E daí depois o Senhor me chamou para a missão Daí começou outra fase na minha vida E isso é normal porque Deus quer crescer dentro de nós Deus quer nos tirar do conforto E depois na minha vida E depois na fase da missão, daí eu fui para Caçapá, eu me lembro Foi uma outra fase que foi complicado Deus teve que tratar bastante Para mim crescer Para Deus poder ganhar mais espaço dentro da gente E Deus permite as situações acontecerem Para que isso venha até nos abençoando Porque para Deus poder nos abençoar Ele tem que nos dar maturidade Eu estava comparando agora há pouco na conversa Que tu não dá um carro para uma criança de 8 anos Então tu tem que pegar e deixar a criança crescer Ter idade para tu poder abençoar ela com o carro Senão ela não vai saber usar aquilo Ela não vai ter discernimento e sabedoria Para poder desfrutar daquela benção E não se matar Então eu me lembro que daí Deus Quando me levou para Caçapá Caçapá foi um estágio para Deus crescer em mim E foi uma benção por um lado Hoje eu vejo, mas foi uma benção Porque Deus pôde me trabalhar bastante Lá em Caçapá Ela é uma cidade muito de altos e desces Altos e... é, altos e desces Que tem um lugar que tu sobe uns ladeirão Tu vai lá em cima e daqui a pouco tu desce tudo de novo E a igreja lá até é no mesmo lugar ainda E eu olhava para a divisa da cidade Que daí da janela Tu conseguia olhar para as divisas da cidade Porque a cidade não é grande A cidade é pequena Então tu olhava para toda a volta da cidade E tudo mata, 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 mata E aquilo me dava um troço dentro de mim Mas nunca vou sair daqui Eu fui acostumado Bom, Pelota é cidade grande Porto Alegre é cidade grande Então eu gostava daquele meio Do agito, daquela situação toda E agora nunca mais vou sair daqui Eu chorava Cheguei a um momento de chorar Por estar sendo tratado pelo Senhor E daí Mas Deus sempre dava conforto Sempre deu bastante experiência Me deu muitas experiências lá Fiz grandes amigos lá na época Pude ser bem abençoado lá pelo Senhor Cresci bastante Caí bastante Levantei bastante Porque eu era novo Imagina, eu tinha Nessa época Quando eu fui para a missão Eu tinha 16 anos Então tu vê Se passou um ano e meio Quase dois da época Que eu tinha conhecido De fato Jesus Estava tendo Uma experiência mais íntima com ele E já para o campo de batalha Era como se eu fosse um Davi Tu não tem a espada Tu não tem escudo Tu tem uma funda E tu está ali no meio do gigante E aquilo foi Uma experiência bem bacana para mim Os irmãos da minha época Ainda estão lá Ainda alguns Que foram escolhidos Pelo Senhor a dedo Para estarem lá E estão lá E estão sendo uma benção Graças a Deus O Senhor tem abençoado Bastante aquela cidade Daí depois de lá Fechou mais ou menos um ano Um ano e pouquinho Um ano E daí depois eu fui para Estou dando um resumão Bem resumão Não vou ficar duas horas aqui falando Daí eu fui para Camacuã Que foi outro tratamento do Senhor Deus pôde me tratar bastante lá também Foi a mesma coisa assim Deus tem que crescer dentro de nós Foi outro estágio Outra fase Deus queria mexer em outras áreas da minha vida Queria crescer E se expandir E foi bem trabalhoso também Mas é o normal Eu estou acostumado A um ritmo de vida Que a minha vida está indo Daí quando eu vi Deus dá Um avanço na minha vida Ou seja Parece que ele quer crescer mais Então ele dificulta É uma fase A partir de agora Vou dificultar um pouquinho Para ver como é que tu vai reagir E lá em Camacuã Foi dessa forma Deus levantou as circunstâncias Para que eu fosse mudado pelo Senhor E trabalhar os irmãos também Trabalha todo mundo Porque na medida que Quando tu está sendo tratado pelo Senhor Quem está na tua volta Também é tratado pelo Senhor As tuas reações Não vão ser as mesmas De quando tu está em paz Tu toma atitudes Quando tu está em guerra De uma forma E quando tu está em paz De outra Então Deus lá também Foi uma benção Tem irmãos lá Que estão até hoje Que foram escolhidos a dedos Pelo Senhor E são uma benção A cidade super abençoada Pelo Senhor Hoje tem um irmão lá Que está sendo uma benção Nessa cidade Então tudo está Está indo como Deus quer Eu vejo que Foi uma época boa Para mim também Às vezes a missão A gente pensa que a missão É para a cidade Mas no fim A missão se torna um pouco Também para o missionário Que vai Que às vezes a gente Quem é enviado No caso eu também Sou missionário A gente vai A gente pensa que Deus Vai trabalhar no povo Mas não Deus vai trabalhar No missionário No enviado de Deus É porque você está É porque você está em uma cidade Que não é tua Você está vivendo uma vida Que você não vivia Então tudo isso para nós Para o missionário É uma batalha Você está em um lugar É um campo novo Você não conhece ninguém Você conhece Mas assim De vista De longe Mas daí você começa A conviver com as pessoas É outra cultura Muitas vezes Outra rotina A política da cidade É diferente Até O que move a economia Da cidade é diferente E você tem que adaptar A tudo isso E você tem que expressar O Senhor É uma coisa assim Ser missionário É uma benção Mas também É trabalhoso Eu acredito Que eu vivi Um período Bem complicado Mas era para que Deus queria Crescer em mim E logo depois Que você passa Por aquele momento Você pensa Foi bom ter passado Pela aflição Senão eu não aprenderia Os decretos do Senhor Tem uma palavra De Salmo 119 Alguma coisa Fala bem isso Então foi uma experiência Bacana Daí depois Até um episódio Que eu me lembro agora Me lembrei agora Lá em Camacuã Eu e uma irmã Que está até hoje Na vida da igreja A gente caminhava Sei lá Uma hora e meia Quase duas horas Para ir em um grupo Lá fora E muitas vezes Estava assim Quase chovendo Umas vezes A gente pegava ônibus E era tudo Na época não tinha Whatsapp Não tinha internet Fluido Que nem hoje E tudo era mais difícil A gente sentia a pé Andava para cima E para baixo Naquela cidade a pé Porque eu era menor de idade Não tinha carro Ela também não tinha Então foi assim Experiências bem bacanas Ela também vai ter Bastante história Para contar dessa época E foi uma benção Cresci bastante E conheci muita gente nova Tive experiências grandes Lá com o senhor E tudo isso Porque foi difícil E foi uma benção Eu me lembro assim Que foi uma benção A gente andava De ponta a ponta Da cidade a pé Muitas vezes assim Dia de chuva Dia de sol E tinha grupo familiar A gente buscava Honrar o senhor E assim Para não ir Era nos últimos dos últimos Senão a gente estava lá E era uma benção Eu me lembro Esses desafios Deus coloca sempre Para aperfeiçoar Cada um de nós Eu acredito Aperfeiçoar A obediência A disciplina Se a gente vai Obedecer ou não Tudo isso Deus olha No nosso coração E depois, João Quais foram esses caminhos Que você já Andou por vários lugares Depois Depois de um ano Lá em Camacuã Eu fui para Quartel Me lembro Que foi para o quartel E Deus tratou Bastante lá também E foi uma benção Tudo foi uma benção Depois eu fiquei Em Cachoeira Depois do quartel Eu fiquei morando Em Cachoeira ainda Depois eu fui para Pelotas Depois eu fiquei Um período lá em Pelotas Uns quantos anos Lá em Pelotas E depois eu voltei Daí já faz uns Dois anos e meio Três Por aí que eu estou em Cachoeira E uma benção Deus tem Muitas vezes Deus usa As pessoas Para tratar a gente Para nos abençoar Às vezes Deus nos usa Para abençoar E tratar outras pessoas Também E é isso aí Foi bem um resumão Assim do que Do que a gente passou Nesse período Até Foi bom Poder lembrar Porque Muita coisa A gente esquece Pô, a gente passa Uma vida assim Passou por várias fases Vários estágios Foi para vários lugares E a gente olha Pô, quanta coisa eu aprendi Quanta coisa eu vivi Nesse período E tudo foi para edificar Tudo teve um propósito Deus queria Sempre quis fazer alguma coisa Através De nós E foi uma benção Para nós encerrarmos Então A nossa entrevista John Contando um pouquinho Das tuas experiências Recentes Aquilo que Deus Fez Está fazendo no teu coração Casou Enfim Tantas coisas que Deus Trouxe como novidade Agora Nesse último ano E aquilo que Você sente Assim Deus trabalhando No teu coração Hoje Pois é O que eu vou dizer Assim Deus Ele É tremendo Né Ele me mostra Assim Sempre que ele Está comigo Assim De várias formas Né Até através Dos livramentos Deus me mostra Que Ele está comigo Embora Muitas vezes Aparece que ele Não Não Está Mas Deus Dá experiências Semanalmente Mensalmente Para mim Me dando Conforto Nas tribulações Me abençoando Em épocas de paz Né Hoje Assim Eu vejo que Na minha vida Deus sempre Usou Assim As pessoas Para acrescentar Algo em mim Né Amizade Sabedoria Né Eu vejo que Hoje A fase Que eu estou Vivendo Hoje É uma fase Assim Bem Abençoada Pelo Senhor Sabe No trabalho Em casa Né Há pouco tempo Casei também Né Não foi fácil Assim Eu chegar A tomar Essa decisão Né Mas foi Uma benção O Senhor Que é Agir dentro De mim Né Que é aumentar Os estágios Na minha vida Né Então foi Tem sido uma benção Assim Só agradecer Ao Senhor Por tudo Que ele Tem Feito Né Deus Tem Todos os Dias Dado Experiência Né Através Do trabalho Né As próprias Circunstâncias Externas Né Colega De trabalho Família Né Relacionamento Né Cliente Tudo Tudo isso Deus usa Para agregar Dentro de nós Para a gente Crescer Né Não Pensa não Assim Que Os momentos Ruins Não servem Para nada Pelo contrário Eles nos Amadurecem Né Nos tornam Pessoas melhores E a gente Precisa entender Esses momentos Né A gente Precisa entender E não Escavelar As cabeças O cabelo E desistir De se desesperar Não 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 Quero Mais É muito Mais fácil Tu desistir De alguma Coisa Do que Tu prosseguir E perseverar Né Mas assim Se tu desiste Tu deixa de viver Algo na tua vida Que Deus tem Para ti E tu nunca vai saber O que é Né Eu vi muitas pessoas Saírem da igreja Por não estar aguentando A pressão Né Não estar aguentando As circunstâncias Né Estar fraco Ali Bah Não estou aguentando Mais o momento Não sei o que Mas não pode Desistir Não pode Abandonar É difícil É Mas buscar o Senhor Para que o Senhor Dê um refrigério Né Para que Deus Venha estar dando Um ânimo De motivação Porque as coisas Não são fáceis Mesmo Mas é A gente precisa Passar por aqueles momentos Para depois A gente entender A gente não entende Na hora A gente não entende A gente fica sem saber O que está acontecendo Mas tem que buscar O Senhor Que o Senhor Sempre dá o norte Eu sempre falo Isso aí O Senhor Dá o norte Para mim E poder Seguir a tua Mesmo sem entender Mas se eu tiver o norte E saber para onde eu devo ir Eu sei que eu não estou perdido Eu sei que eu estou seguindo Algum lugar E é isso que Deus quer com nós Que a gente venha Estar seguindo Ele Embora não está legal Não está fácil Mas Deus Se tu estiver seguindo alguém Tu nunca está perdido Tem que estar seguindo o Senhor Amém? Então fica aí Para todos nós Que nós precisamos Pedir ao Senhor Esse norte Diariamente É todos os dias Pedir esse fortalecimento Porque eu acredito Que a cada dificuldade A cada prova Que nós passamos A nossa fé se fortalece Nós mantemos a fé Crescente E cada vez mais Nos aprofundamos Em Cristo Que Ele é o único Que pode Suprir todas as nossas necessidades Pode nos manter Pode fazer tudo Na nossa vida Então cabe a nós Como o John compartilhou Estar firme em Cristo Perseverando Porque Há momentos De tribulações Mas na verdade Tudo é um processo Para que a gente possa Viver em liberdade Viver cheio de alegria Cheio de Cristo Porque o Senhor Ele está Dentro do nosso coração Então eu agradeço John de compartilhar Aqui conosco Que em nome de Jesus Deus possa cumprir Esse propósito Que aí não terminou Ainda tem mais coisas Tem mais episódios ainda Então nós ficamos por aqui Irmãos Que Deus abençoe A cada um de vocês TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu E aí Agenda do Céu E aí E aí E aí